Desde o início da sua vida pública, você apoiou publicamente algum candidato? Não. Então, por que que você... A vida toda. Eles me procuravam de todos os grupos e partidos e tal, desde que eu era muito novo. Não foi quando eu fui ficando mais maduro, não. Então, em Manaus, com 19, 20 anos, assim que eu comecei a pregar na TV, aos 19 anos, aos 20 anos já tinha um monte de político me procurando. E eu passei a pregar com alguma frequência na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, e a ser chamado por governadores, isso e aquilo, para conversar, para inaugurar obras, para falar em eventos e inaugurações do Estado. E como eu não ia lá abajular ninguém, eu só pregava o Evangelho, para mim tanto fazia o partido que estivesse me chamando. Tinha gente. Meu negócio é gente. Ideologia é problema de quem trabalha com categorias infinitamente menores do que as minhas. pessoas, eu sou um falador que creio na regeneração humana, que não está condicionada a nenhuma forma de filosofia, ideologia, religião, ou qualquer que seja a situação. Eu creio no poder de Deus e no poder do Evangelho de transformar mentes e corações. E não permito que a ideologia atrapalhe a aproximação. Por exemplo, hoje mesmo, eu ajo de uma maneira um tanto diferente de uns 10 anos para cá. Mas eu recebo todo mundo. Recebo todo mundo. E aí, velho? E aí a pergunta é essa. Por que você tem apoiado a Marina nessas eleições, falando muito nela? Tem muita gente que fica incomodada. Muita gente fica incomodada. Agora, eu faço isso da maneira mais natural, espontânea, sincera e carinhosa. Eu não estou brigando com ninguém, não estou provocando ninguém, só estou dizendo o que eu creio. Agora, por que? Eu não estou dizendo que você, em nome de Jesus, você tem que aceitá-la. Não estou usando a fé. Não estou usando o que o Evangelho me deu como amparo para o meu pensamento, para tentar explicar a Marina em relação a mim, ou eu em relação a Marina. Não. É uma escolha do meu coração. Claro que o meu coração olha e enxerga a partir da matriz do Evangelho. E a partir da matriz do Evangelho, eu vou ter que escolher alguém. Eu não vivo num mundo paralelo. Eu voto. Ora, se eu posso, e eu vou votar. E eu tenho que escolher alguém. Eu nunca votei, nem votarei em branco. E nesse caso, eu tenho tido uma comunhão na minha escolha. É uma escolha que não me faz votar aflito nem preocupado. Eu não faço nenhum esforço para votar na Marina. É a primeira vez na minha existência que eu não faço nenhum esforço para votar em alguém. Eu sempre fiz algum esforço. Nunca eu votei porque o candidato me preenchia. Ou porque eu tinha convicção de que aquele cara era um cara íntegro. Totalmente competente e íntegro para fazer o trabalho. E que iria cumprir sua palavra. E não iria voltar atrás nos compromissos. De conteúdo, de consciência. E não iria transigir com os princípios da fé, da verdadeira fé em Cristo e do Evangelho, como algo a ser aplicado de maneira não religiosa, não confessional, não proselitista, mas aplicado como conteúdo e espírito, como justiça, como verdade, como fortalecimento daquilo que existe para manifestar verdades para coibir o mal. E projetos de natureza ampla e social emancipadores. Que curem o doente e digam agora, vai, levanta e anda, toma teu leito, não entre em estado de dependência. Cresce para você mesmo se desenvolver. Porque é a primeira vez que eu empenho alguém, que eu estou aqui sendo simples, abessa, listando pouquinhos pontos, mas que cobre o espectro inteiro do meu desejo relacionado a alguém que gerencie o país. Porque é uma escolha de gestor. Não é escolha de bruxo, de mágico, é de um gestor. De um gestor idôneo. Para mim, é a mesma recomendação que eu uso para escolher presbítero. Primeiro a Timóteo 3. Eu olho para a Marina e ela está apta para o presbiterato, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E eu sempre vi essa verdade, essa sinceridade, essa simplicidade, essa descrição. Uma pessoa que quer ser eleita presidente do Brasil, porque quer governar o Brasil, não é porque ela quer aparecer. É por isso que quando a campanha termina, ela não fica tentando aparecer. É, que o que mais dizem dela é que ela só aparece quatro em quatro anos. Ela não é profissional disso, ela só quer ser presidente. Ela quer deixar o imprimatur da consciência dela, com a qual eu concordo. Eu concordo com o que ela pensa. Vocês entenderam? E não é por causa do programa da rede, não. Eu concordo com ela, a pessoa dela. Concordo. Na mais profunda intimidade de diálogo visceral. Concordo. E tenho paz. Vou ter que escolher alguém. Vou escolher o melhor para a minha paz. Agora, qual é o problema? Qual é o problema? A gente escolhe o tempo todo. Por que que eu, tendo essa paz e vendo esse caos à nossa volta, com os cristãos sendo ludibriados em todas as direções e manipulados, não vou falar com pacificação e serenidade acerca daquilo que deveria ser naturalmente um olhar a enxergar e a interpretar a harmonia que ela, Marina, como pessoa e como candidato, oferece a quem quer que tenha o desejo, plantado pelo Evangelho, de ambicionar para a sociedade humana as coisas que ela mesma ambiciona, carrega e pratica com naturalidade. O programa de governo para ela não é uma coisa no papel. Ela carrega aquilo como um projeto de consciência. E o que está na pedra fundamental de tudo é o Evangelho. Por que que eu, tendo a macieira, como no Apólogo de Jotão, lá em Juízes 5, por que que eu, tendo a macieira, vou escolher o espinheiro? Para reinar sobre mim. Por que que eu, tendo a figueira, vou escolher o cardo para reinar sobre mim? Por que que eu, tendo a oliveira com seu azeite, sua azeitona, vou escolher o abróleo para reinar sobre mim, o mandacaru? É a pergunta bíblica. Lá, na Bíblia, a oliveira, a figueira e a macieira, não se ofereceram. Não se ofereceram. Então, o espinheiro levantou a mão e disse, olha, eu quero governar sobre vocês. Aqui não. Tem uma macieira levantando a mão. Se oferecendo. Oferecendo, oferecendo, oferecendo. E os crentes estão dizendo, não, falta espinho. Falta ódio. Não sei se com apenas essa veemência de caráter vai conseguir qualquer coisa. Tem que ter esbravejamento hostil. Aí, desculpem, nós somos de espíritos diferentes. Vocês são daquele espírito que pergunta assim, Senhor, queres que façamos descer fogo dos céus para os consumir? Essa banda desgraçada dessa sociedade que não é como nós. Eu não, eu sou de outro espírito. Lembra que Jesus respondeu a essa pergunta acrentalhada, horrível, dizendo, vós não sabeis de que espírito sois. Eu sei de que espírito eu sou. Eu sou do espírito que diz que o filho do homem não veio para destruir, nem para discriminar almas humanas. Dá para salvá-las. Para regenerá-las e para ajudá-las a ver, a levantarem-se e a andarem. Agora, meu Deus, eu sou um cidadão desse país. E sou um cidadão da terra. Se eu estivesse morando nos Estados Unidos e votasse nos Estados Unidos, você pode ter certeza. O que eu falo do Trump aqui, eu falaria dele lá, em qualquer lugar. Eu não sei estar presente no caldo humano da sociedade. sem que o evangelho seja também uma palavra profética para o todo da sociedade. De modo que dizer o que eu digo nessa perspectiva e nessa dimensão, para mim, eu estou falando apenas da extensão aplicada do significado de uma escolha. A luz do evangelho. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, eu estou eleito. Eu estou eleito. Eu fui eleito antes de nascer. Vocês acham que eu estou preocupado com alguma coisa? A única coisa que me importa é andar com o meu coração em paz, com a minha consciência sossegada. Mas enquanto isso, eu recebo todo mundo. Vem gente de tudo que é partido aqui comigo. Todos. Quase todo dia. Eu atendo, eu converso, eu digo sinceramente o que eu penso. Às vezes os caras me confessam que também pensam como eu, mas não tem como sair agora, ou isso, aquilo. Ah, tem essa palavra. Muito, 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 muito. Todo mundo que vem, eu não sou surpresa para ninguém. Todo mundo sabe o que eu penso. Mas me procuram, porque também vem em mim paz, espírito, luz, consciência. E vem misericórdia, compaixão, amor. Que é o que eu tenho para oferecer às pessoas. Não tem nada além disso. Então eu continuo evangelizando e eles vêm aqui pedir ajuda. Vem comer. Ou seja, o modo como eu faço isso, declarando o que eu creio, não tem espantado ninguém de outros lados que continua a me procurar para conversar. Outro dia é porque eu evitei. Mas até o Bolsonaro do aeroporto ficou tentando. Minha mulher assistiu como testemunha inequívoca. As tentativas dele de aproximação, eu achei que não era conveniente. Estava lendo, continuei lendo. Mas porque eu tinha muito selfie ali preparado, muita coisa esquisita que eu não queria. Eu recebo da minha casa. É o Bolsonaro, se quiser vir aqui em casa, bem-vindo. Eu não tenho medo de gente. E eu fui enviado ao mundo para tratar de gente. Então, gente é o meu business. Gente é minha vida. Aí o cara mandou uma aqui no meio da sua conversa aí, da sua resposta. Ele falou, senhor Caio, eu acho que a Marina é boa, mas não terá força para governar. O que você acha desse pensamento? Se eu achasse alguma coisa desse pensamento, eu não votaria na Marina. É muito simples, né? O pessoal subestima a minha inteligência. Eu nunca dou ponto sem nó e eu não faço opção por aquilo que eu não vejo que tem poder de conclusão. A minha objetividade é esmagadora. É porque eles não convivem comigo. Você convive comigo, você vê que eu não tenho um tempo. Acaba esse programa aqui, eu não tenho um tempo para uma conversa fiada. Tem? Sim, não tem. Meu filho, o Ciro, diz, olha, eu nunca conheci um cara mais objetivo que você. Então, é nesse... Se vocês acreditarem nisso, vocês nunca mais me farão uma pergunta dessa. Eu não sou inconsequente. Tudo que eu faço, eu sei que tem consequências. É medindo as consequências que eu faço o que eu faço. Sou um velho rodado, cansado. Só saiba disso. O chat fala muito disso, acerca dessas suas... O sonhos que você, né? O chat vai morrer falando, eu não tô nem aí, broga. Em síntese, o que ele mais diz é o seguinte. Caio Fábio só tem que falar de evangelho. É evangelho. Eu não tô me metendo. Eu sou um homem da vida e o evangelho não está dicotomizado. Eu engajo quem chegar e quiser fazer o evangelho ser algo de quatro paredes, de templo, de confraria, de grêmio, de maçonaria religiosa, desse grupinho. Em nome de Jesus, eu repreendo. Eu tô aqui, é pra falar o evangelho pro mundo. Pra vida, eu falo de neurociência, eu falo de qualquer coisa. Por que que na hora de falar sobre política vocês não querem? Querem que eu fale sobre filosofia, que eu desconstrua ateus, agnósticos, isto e aquilo. Me meto em tudo. Eu me meto na vida, porque eu estou na vida. Eu estou no mundo. Sou um filho de Deus no mundo. Quando é que vocês vão entender isso, seus meninos bobos e cansativos? Eu sou um filho de Deus no mundo. Eu sou um filho de Deus no mundo.